Meu nome é Robson Pimentel Garcia, sou professor de Física e hoje nós iremos aprender sobre as escalas termométricas, metria de medida e termo de temperatura. As escalas termométricas mais utilizadas são a Celsius, Kelvin e Fahrenheit, essas são as escalas mais utilizadas, mas já teve épocas que tinha mais de 50 escalas no mundo e resolveram fazer uma reunião e decidir que essas seriam as escalas mais utilizadas, sendo que o Celsius é utilizada no Brasil e em alguns países da língua portuguesa ou espanhola. O Fahrenheit é utilizada nos países da língua inglesa e o Kelvin no cálculo dos estudos dos gases, quando se fala em pressão, volume e temperatura, que vai ser uma aula posterior a essa. A escala Celsius utiliza valores para o ponto do gelo, zero graus Celsius. Para o ponto do vapor, da água, do vapor utiliza o valor 100 graus Celsius. Na escala Kelvin utiliza-se o valor 273 Kelvin para o ponto do gelo e para o ponto do vapor, da água utiliza o número 373 Kelvin. Então nós temos aqui duas escalas, a Celsius e a Kelvin. Quando você quer descobrir um valor de Celsius para Kelvin, visualizando os valores superior e inferior, é fácil identificar que 100 Celsius é 373 Kelvin para quando a água está fervendo. E quando é no gelo, que zero Celsius corresponde a 273 Kelvin. Por que que o Kelvin escolheu 273? Que a menor temperatura em graus Celsius é o valor de menos 273, menos 273 Celsius. em graus Celsius. E que corresponde a um valor em Kelvin, zero Kelvin. Então, temos que o zero Kelvin é o menor valor da temperatura em laboratório. porque abaixo desse valor, você pode calcular os números, mas em laboratório não se consegue decidir sobre uma temperatura mais baixa porque há uma destruição dos materiais utilizados no cálculo dessa temperatura, a inferior a menos 273. Então, para calcular um valor Celsius em Kelvin, nós utilizaremos a fórmula física que corresponde a um valor C mais 273 é igual a Kelvin. Se eu tenho um valor Celsius, eu substituo o valor na fórmula e acho o valor Kelvin. Por exemplo, 50 graus Celsius vai valer quantos Kelvin? Eu substituo o valor nessa fórmula e somo o 273 mais 50 que vai dar o 323 Kelvin. Kelvin. Então, é muito simples essa fórmula matemática para calcular o valor da temperatura Kelvin dado o valor Celsius ou Celsius dado o valor Kelvin. é só substituir o valor Kelvin na fórmula e você acha também o valor Celsius. Quanto à transformação da temperatura Celsius para Fahrenheit, já utilizaremos outra fórmula matemática, que seria C dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Se eu tenho um valor na escala Celsius, para me achar um valor na escala Fahrenheit, é só substituir o valor Celsius, é só substituir o valor Celsius aqui e fazer o cálculo matemático. Por exemplo, 50 graus Celsius. é isso, eu substituir na fórmula, dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Na matemática, para me calcular essa expressão, eu simplesmente divido 50 por 5 que vai dar um número 10. 10 vezes 9 é igual a F menos 32 é igual a F menos 32 dividido por 9. Se eu já tenho essa expressão já fácil de calcular, o 9 está dividindo, eu passo para cá multiplicando. 10 vezes 9 é igual a F menos 32. 10 vezes 9 é igual a F menos 32. O negativo, quando tem um sinal de igualdade, quando passa para o outro lado de uma equação matemática, é só somar, está negativo, passa para cá somando, 90 mais 32 é igual a F. Então, um valor do Fahrenheit de 50 Celsius vai corresponder a 122 Fahrenheit. Por que utiliza o termômetro Fahrenheit? F. Foi uma pessoa, um inglês que, para facilitar a vida dos médicos, nos hospitais, as pessoas envolvidas em medir a temperatura das pessoas e dos materiais, principalmente. Então, adotou-se que os números 32 e 212 para 100 Fahrenheit seria a temperatura do corpo humano, que corresponde em Celsius 36,5 Celsius. Aqui seria o 0 Celsius e o 100 Celsius. 212 Fahrenheit e 32 Fahrenheit. E seria o ponto do gelo e do vapor. Então, essas seriam as duas escalas adotadas. Sendo que a fórmula física que já foi falada seria C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Na próxima aula, nós iremos falar da transformação da temperatura Celsius, não, desculpa, da temperatura Fahrenheit para temperatura Kelvin, que seria uma outra fórmula física para calcular. Encerramos as aulas de hoje por aqui.